Três máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo e simultaneamente, produzem 1.500 unidades de determinado produto em exatamente 1 hora e meia de trabalho. Para produzir 3.000 unidades desse mesmo produto, nas mesmas condições de trabalho, é esperado que apenas duas dessas máquinas realizem o serviço em, no mínimo, Bom galera, regra de três composta. Temos máquinas, unidades e tempo. Três máquinas, 1.500 unidades, 90 minutos. 1 hora e meia equivale a 90 minutos. Beleza? Transformei aqui, 1 hora e meia, transformei para 90 minutos. 1 hora é 60, né? 1 hora e meia, 90 minutos. O que a questão quer? Duas máquinas produzindo 3.000 unidades em quanto tempo? Bom, na regra de três composta, você vai pegar a unidade que tem a incógnita e vai direcionar uma seta. Vou colocar a seta para baixo. E agora você vai fazer as comparações do tempo com máquinas e do tempo com unidades. Vamos começar comparando tempo e unidades. 90 minutos produz 1.500 unidades. Se eu tenho mais unidades para produzir, eu vou precisar de mais tempo. Observe, mais unidades, mais tempo. Então elas estão na mesma direção. Agora a gente vai comparar aqui tempo com máquinas. Três máquinas, em três máquinas eu gasto 90 minutos. Se eu tenho menos máquinas para produzir, eu vou precisar de mais tempo. Menos máquinas, mais tempo. Observe que agora elas são opostas. Então a setinha vai em direção oposta. Agora é só você montar aqui o exercício. Aqui tem a incógnita, fica do lado da igualdade. Você tem a igualdade, onde tem a incógnita fica de um lado. E do outro lado fica os outros valores multiplicando. Então observe, 90 sobre x é igual a 1.500 sobre 3.000. E aqui você inverte a ordem. Por que você inverte a ordem? Porque a setinha está em direção oposta. Quando a setinha estiver em direção oposta, você tem que inverter a ordem dos valores. Agora a gente vai simplificar. 1.500 por 3.000, aqui fica 1, aqui fica 2. Aqui você pode cortar. x é igual a 270 minutos. Agora você vai transformar em horas. 4 vezes 60 dá 240. Mais 30 minutos, 4 horas e 30 minutos. 60 minutos equivale a 1 hora. Então 4 vezes 60, 240 mais 30, 270. 4 horas e 30 minutos, alternativa a dedidade. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.